Agora, turma, qual que é a dica que eu dou pra vocês? Solta aqui, ó, porque aqui tem uma mangueira, tá vendo aqui, ó? Que é a do, de respiro aqui, ó, vendo aqui? Então você não precisa ficar soltando ela e tal, solta aqui, é mais fácil, solta aqui. Aqui é a boca do TBI, tá? Aqui é o TBI. Então aqui você solta ela aqui, ó, soltou, fica mais prático pra você se tirar, tá vendo, ó? Só tira a capa aqui, ó, tá? Tá aí, ó, beleza? Aqui onde ficam os bicos, as velhas, tá, tá, tá? Então vamos lá dar uma olhada, certo? Então vamos lá, turma, depois você tirou aquela capona, a mangueira daqui, tá? Então você vai vir aqui. TBI tem três parafusos, esse... Esse aqui e esse daqui da latinha. E esse outro aqui, tá? Esse outro aqui. O que vai acontecer? Você vai soltar aqui, ó, o... O cabo do acelerador, tá? O cabo do acelerador ele vem preso aqui, ó. Três parafusinhos, tá? É a, se eu não me engano, é a T20 que solta esse daqui. E o do TBI é a T... T30, tá? Esses parafusos é a T30. E o piquitico aqui, se eu não me engano, é a T20 ou é uma menor ainda que a T20, tá? Então, turma, é o seguinte. Você vai soltar aqui o cabo. E no caso, esse carro tem o cabo ainda. O que não tiver cabo, vai ser só o conector ali, tá? E solta os dois conectorzinhos aqui, tá? Soltou os dois conector, ele tá solto. Essa latinha vem presa nesses caninhos aqui, tá? Aí você solta só com cuidado as presilhas aqui. E tá de boa. Tirou, limpa. Põe de volta. Uma dica. Ah, Igor, já mandei limpar meu TBI e tal. Nota aqui, ó. Vem essa tinta de fábrica. Essa tinta de fábrica tá no lugar aqui, ó. Bonitinho. Nunca foi tirado. Só foi jogado o produto por aqui, tá? Era o caso desse. Aqui eu já limpei. Só que eu esqueci de fazer o vídeo pra vocês, tá? Então, ali as tintinhas já não vão bater. Mas estavam todas no lugar, tá bom? Então, é assim que você tira ele, limpa. Aí coloca no lugar. Bem tranquilo, tá, turma? Bem cegadinho. Aí você bate o descarbonizante aqui e aqui. Aqui entra óleo também, tá? Eu vou mostrá-lo depois. Aí na sequência desse... Vocês já vão ver na sequência como que é aqui por dentro, tá? Aí galera, você manda no mecânico e pede pra limpar o TBI, né? Limpei. Quando você vai soltar os parafusos, você vê que é original. Nunca foi soltado essa bosta. Cadê a marquinha dele? Tá escuro ali. Não vai dar pra ver, ó. Aqui tem a marca aqui ainda da tinta aqui, ó. No parafuso, tá bem aqui, ó. Não dá pra ver. Olha lá, ó. O parafuso nunca foi solto. Turma, o sensor MAP é esse aqui, tá? Pra limpar ele, só o sensor MAP, não precisa tirar a capa, tá? Você consegue tirar ele aqui. Tranquilo. Que é só esse parafusinho, ó. É uma estriadinha, tá vendo? Vamos ver o número dela aqui, ó. T20, tá? Não vai focar, não. Mas é uma T20, tá? Então aqui é a estriadinha, ó. Você põe ela aqui, ó. Isso aqui é a boca, tá? Pra quem não sabe qual que é a estriada. Também nem sei se eu tô falando o nome certo, tá? Se eu não tiver, vocês me corrijam, ó. Tá? Não é a Allen, tá? É aquela que tem mais dentinho, tá? Então, já era. Tirou aqui. E aí vocês vão ver como que limpa, tá? Turma, depois que você tirou o sensor MAP daqui, Aí você vai jogar o descarbonizante aqui, ó, tá? Aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é onde fica o óleo, tá? Aí você limpa aqui. Eu costumo pegar um pincelzinho bem fininho e passo aqui bem de levezinho. E não sei se tá correto passar o pincel, mas eu passo pra tirar a sujeira do óleo, tá? E o TBI também, tá vendo? Cuidado com essa borracha do TBI depois que vocês tirarem, tá? Tira com cuidado, tá? O que que acontece? O pessoal vai limpar o TBI e só joga o produto por daqui. Só que aqui fica tudo sujo, ó. Aqui eu já limpei, tá, turma? Então você vai jogar descarbonizante aqui, ó. Aqui fica muita sujeira de óleo também, por causa dessa boca, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a entrada do TBI, tá? Só que essa meia-lua em cima entra... É... Suga o óleo aí também, né? Que passa nesses sensores aqui, tá? Vai passando ar aqui. Então, aqui vai ficar muita sujeira, turma. Muita sujeira, tá? E aí vocês limpam aqui, ó, direitinho. Com um pincelzinho. Eu passo o pincel bem de levezinho aqui. Bem de boa, tá? Com muito cuidado pra não entortar essa borboleta. E aí vocês vão limpando e colocam. Esse carro aqui, ó. Pra vocês verem. É 2013. Fiz uma revisão e pedi pra limpar o TBI. Não foi limpo. Foi limpo só produto por aqui, ó. Quando eu fui tirar os parafusos, tudo original.